Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRB. Pessoal, tarde dessa terça-feira, 27 de abril, tô achando que vem chuva por aí. Vamos acelerar aqui também, hoje tem jogo do galo, nem quero parar mais cedo hoje pra poder tomar minha cervejinha antes do jogo começar, porque hoje vai ser tenso, né? Uma derrota hoje complica completamente a classificação no grupo, mas acredito plenamente numa vitória hoje. Hoje não vamos deixar essa oportunidade escapar, porque não vai ser na bacia das almas não. Eu lembro, acho que foi em 2016, nós tínhamos ganhado colo-colo na última partida por 2x0, tá ligando 2x0, absurdo, né? Não tem coração pra isso mais, não, podia ser mais tranquilo, né? Com o galo sempre é difícil, não tem nada fácil pra gente não. Pessoal, vamos passando por aqui, deixa eu confirmar aqui a posição dos guindastes, a chuva vem chegando por ali, ó, lá depois, lá da obra, dá pra perceber que vem chuva chegando por ali, estão instalando mais treliças por ali, a gente acompanhou a instalação de uma delas hoje pela manhã, então, não vou mostrar de novo não, né? Vou passar aqui rapidinho pelas costas do próprio guindaste, porque ali na frente, instalações estão acontecendo também, ó. Tem uma plataforma, ó, nossa, olha a extensão desta bomba. Esticou o braço lá pra dentro. Acredito que esteja se preparando pra concretagem dessas áreas por aqui, né? Chegar um pouco mais pra ele, vamos investigar o que anda acontecendo por ali, mas acredito que seja a concretagem lá das lajes, será que é isso mesmo? Tô achando que é assim, ó, aí o controle desconectou nesse momento. Sangre frio agora, voltou. Nem vou precisar de outra cueca, voltou rapidinho dessa vez, ó. Estão chegando por aqui, ó, tô lá no quase fechadinho no zoom, tô longe do local, deixa eu chegar mais próximo. Aproveitar que não estão operando cargas com a grua nesse momento, dá pra gente chegar um pouquinho mais perto, ó. Pra mostrar que começaram as concretagens entre as lajes ali, ó. O braço vai se mover, não tem que ficar de olho nele aqui. Olha lá, vai cair no concreto lá, ó. Deixa eu sair daqui, que eu acho que tá ficando arriscado, não sei se ela vai suspender o braço por aqui de novo. Mas dá pra gente ver realmente que começaram as concretagens entre as lajes por ali, ó. Se a bomba está por ali, não dá pra ver direito aqui, talvez vocês estejam vendo aí melhor do que eu nesse momento, mas parece que estão concretando os vãos das lajes por ali. Deixa eu ficar esperto aqui com a bomba. Ela vai cuspir o concreto ali embaixo, ali, ó. Esse cabo aqui, tô achando que já deu o que tinha que dar, tá? O cabo que eu controlo, não tô com mau contato, ó. Vai a... Mangueira balangando ali do lado pro outro, jogando concreto pra tudo quanto é lado. E aqui atrás de mim tá a perfuratriz, então tem que tomar cuidado aqui pra também não entrar na radiação aqui da perfuratriz, ó. Vai esticando a bomba de novo ali. Vou ter que achar um outro local, gente. Aqui tá realmente, tá complicado, porque eu tô limitado pelo alcance dos equipamentos aqui, ó. Então eu vou tentar ficar aqui meio lateral. Então é isso mesmo, ó. Dá pra ver as marcas mais escuras lá nas lajes. Estão concretando os vãos entre as lajes, sim, ó lá. Fizeram meio que uma bagunça ali, ó. Mas agora segue o trabalho por ali, ó. Chegando o rapaz lá com o carrinho lá embaixo. E agora estão estendendo o braço aqui por cima. Acredito que devam trabalhar aqui nessa área também. Só confirmar a posição da perfuratriz aqui pra eu ficar mais tranquilo. Eu tô um guindaste perto de mim, a perfuratriz mais atrás. Então eu vou dar a volta aqui pelo outro lado e mostrar pelo lado de fora. Girando aqui por fora das estruturas eu vou conseguir ter uma visão talvez melhor por aqui. Só que eu vou ter que descer bastante lá onde a plataforma está alcançando nesse momento, ó. Bem aqui. Parece que já vão colocando alguma coisa por ali, ó. Não é só uma tela de proteção, mas sim as que começaram a concretagem entre as lajes por ali, ó. Pra preencher aqueles vãos. Entre as lajes lateralmente ali, ó. A gente percebe que o concreto foi colocado ali sim. Começando mais essa etapa por aqui, ó. Até lá na frente também já tem concreto por ali, ó. Eles devem estar de alguma forma distribuindo isso aí com o carrinho, né. Chegando lá. O rapaz está com um balde de concreto ali e está preenchendo os vãos, ó. E chegando o carrinho por ali nesse momento. Vamos chegar lá perto. Deixa eu sair de perto a plataforma por aqui. Aí dá pra acompanhar a ação acontecendo aqui, ó. Saber o que eles andam apontando por aqui. Exatamente isso, ó. Tem um balde ali com o concreto. Agora eles vão. Acredito eu preenchendo aqueles vãos ali, né. O rapaz sinalizou ali pro outro. Vai preencher aquilo tudo ali. Alguns locais parecem que estão concluídos. Combinando alguma coisa. E é isso que estão fazendo, ó lá. Com a colher de pedreiro mesmo, ó lá. Preenchendo aqueles vãos ali com o concreto. Eu acho que depois vão vir com... Aí vem com os caminhões. É uma camada grande aqui. Até vir preenchendo isso aqui tudo. Nivelando tudo isso aqui, né. Acredito que isso aqui é feito mais pro concreto. De verdade, não. Que vier aquela... Aquela... A produção maior. Não vazar por entre ali. Por entre as lajes, né. Pelo menos, eu acho, né. Então. Ficamos felizes de saber que começaram a concretagem ali das lajes. A gente deve ver esse trabalho acontecendo por muito tempo. Devido ao tamanho ali da área. Até que começar... Até que... Até chegar o momento em que eles vão começar a concretagem geral do piso por aqui. Eu vou então encerrando mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma